Música Atenção! Vem em frente! Vem em frente! Mas pra onde nós vamos? Quem somos nós? Nós somos apenas a multidão que passa Que passa e sem direção 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 Que é isso? Eu sou eu! Quem sou eu? 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 Ei, ei, ei! Você sabe quem sou eu? Não! Quem sou eu? Eu não sei! Quem sou eu? Quem sou eu? Pessoal, ó! Eu vi um negócio aqui Eu vi, eu achei Eu achei Ó, tava falando aqui Ó, tava falando aqui Manual do mundo Manual do mundo? Pra que serve o manual? Serve pra dar as regras Pra mostrar pra que serve as coisas, né? Eu acho que ele vai ajudar a gente Deixa eu ver aqui, ó Tá falando aqui Ah, tá falando aqui que a gente tá num canil Num canil? É Ai, pera A gente tá num canil? A gente tá num canil? A gente é cachorro? É É É É É É Eu não sei quem sou eu Eu não sei quem sou eu Ela sabe, ela sabe, ó Quem sou eu? Quem sou eu? O senhor sabe quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Mas eu achei Mas eu achei Eu vou ver Pera aí, pera aí, pera aí Ó, tá aqui, ó Tá aqui Pera aí Ó A gente não tá num canil Não Não E a gente não é cachorro? Não Quem falou isso? Vem aqui, então Ah, ó Tá falando aqui que a gente tá num galinheiro Galinheiro? É Num galinheiro A gente é galinha A gente é galinha então Eu soube que a gente tá num galinheiro coisa nenhuma E a gente não é galinheiro Não A gente não tá num galinheiro A gente não tá num galinheiro A gente não tá num galinheiro Não são meus cachorros, então quem somos nós? Eu sei quem sou eu! Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sei quem sou eu! Quem sou eu, você sabe? Me conhece? Quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu? Eu sou eu droga! Eu vou olhar de bobo aqui Eu vou olhar de bobo aqui Peraí, peraí Eu vou olhar de bobo aqui A gente não tá no canil, coi! Não, não, não Vira a página Não tá no galinheiro também, não Olha aqui, ó Tá vendo? Tá falando aqui que a gente tá numa barraquinha de pipoca Barraquinha de pipoca? É Estamos numa barraquinha de pipoca Nós somos pipoca Ei, queimou, queimou A gente não tá na barraquinha de pipoca não Essa não estourou Não tá não A gente não tá na barraquinha de pipoca? Não Quem sou eu? Eu não sei, quem sou eu? A pipoca tá dando certo Quem sou eu? Queimora, meu Ó, ó, ó Ó Tá cansando nisso Vamos olhar mais uma vez Peraí Peraí Ó Vê no Google logo É mesmo pra mim 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 Peraí É mesmo pra mim Peraí Ainda tá lá não Graças a Deus Já tava assim Tava assim Despedido Já tava ficando amarrotado Peraí Peraí Ó Não tem jeito gente O terminal de caminhão Peraí Não tem ainda não Tá não Ó Olha aqui ó Nós estamos num aeroporto Nuno aeroporto Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu posso falar, eu posso falar, eu posso falar. Se a gente tá no aeroporto, a gente é, a gente é, avião. Ei, ei, ei. Ou, ou, quebrou, ó. A gente não tá no aeroporto também não. A gente não tá no aeroporto? Quem somos nós? Mas eu não sei quem sou eu. Quem sou eu? Não! Quem viu meu nome por aí? Quem sou eu? Ó, esse lá não tá me dando não, mas ó, ó. Vamos tentar olhar mais uma vez? Não, mas pera aí. Ó. Olha aqui, ó. Ó, ó, vem ver, vem ver, vem ver, vem ver, ó. Ó, tá falando aqui que a gente tá numa igreja. Numa igreja? Meu Deus! Não, pera, agora é espécie. Eu não queria, eu não queria. É, gente, eu não queria. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia! Aleluia! Ei! Ô! Pera aí, pera aí, pera aí. Ó, pera aí, pera aí, ó. A gente não tá numa igreja não, vocês não viram não? A gente não tá numa igreja. A gente não é cachorro, a gente não é galinha, a gente não é pipoca, a gente também não é, o que mais? A gente não é, o que mais? A gente não é avião. Ó, essa moça aqui sabe quem é a gente, ó. Quem sou eu? 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 Ela também não sabe, gente. Ah, e agora? Não sabe, e agora? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Ele tá jogando. Tô aqui na casa de barriga. Na peça de teatro. Não sei quem eu sou. Também não comigo ainda. É o pessoal da igreja, da... Gente! Ela tem um outro homem aqui! Não, 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 não! Pera aí. Ele achou, ele leu. Eu achei, eu leio, ó. Nossa, esse é grande, hein? Aqui tá escrito Bíblia Sagrada. Ahhhh! Esse aqui é maior, deve ter mais coisa. É? Vamos ver. Tá bom, porque vai ter muita coisa. Ahhhh! Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ahhhh! Mais um, mais um, mais um! Pera aí, velho. Tá bom? Agora sim, nós somos criaturas de Deus. Bom, tá ouvindo. Barulho? Não! Bom, bom. Boa tarde, pessoal. Eu vou pedir a ajuda de alguém aqui para me explicar...